O que é o SSL e HTTPS? O SSL significa Secure Sockets Layer, um tipo de segurança digital que permite a comunicação criptografada entre um site e um navegador. Atualmente a tecnologia se encontra depreciada e está sendo completamente substituída pelo TLS, porém o nome mais utilizado ainda é o SSL. O TLS é uma sigla que representa Transport Layer Security e certifica a proteção de dados de maneira semelhante ao SSL. Como o SSL não está mais de fato em uso, esse é o termo correto que deveria ser utilizado. O HTTPS é uma extensão segura da HTTP. Os sites que configurarem um certificado SSL podem utilizar o protocolo HTTPS para estabelecer uma comunicação segura com o servidor. Como certificados SSL funcionam? Certificados SSL ou o TLS funcionam por unir digitalmente uma chave criptográfica à informação de identificação de uma companhia. Isso permite que dados possam ser transferidos de maneira que não podem ser descobertos por terceiros. O SSL funciona através de chaves públicas e privadas, além de chaves de sessão para cada conexão segura. Quando o visitante coloca uma URL com SSL no navegador e navega pela página segura, o navegador e o servidor fazem uma conexão. Durante a conexão inicial, as chaves públicas e privadas são utilizadas para criar uma chave de sessão, que então é utilizada para criptografar e descriptografar os dados sendo transferidos. Essa chave de sessão vai se manter válida por tempo limitado e só vai ser utilizada para essa sessão específica. Para saber se um site utiliza a conexão SSL, basta procurar por um ícone de cadeado ao lado da URL, no próprio navegador. Ao clicar no cadeado, você deve encontrar informações sobre o certificado em questão. E por que é essencial ter um certificado SSL? O SSL é essencial sempre que houver informações sensíveis sendo transmitidas, como nomes de usuário, senha e informações de pagamento. O objetivo do SSL é garantir que somente uma pessoa, a pessoa ou a organização para quem os dados estão sendo transferidos, possa ter o acesso às informações. Isso é particularmente importante quando consideramos a quantidade de dispositivos e servidores pelo qual a informação passa antes de chegar no seu destino. Os casos em que o SSL é necessário. Por exemplo, quando é preciso de uma autenticação. Qualquer servidor pode se passar por seu servidor, interceptando as informações sendo transmitidas no caminho. O SSL permite que você comprove a identidade do seu servidor para que os visitantes saibam que ele é autêntico. Outro exemplo é para garantir a confiabilidade. Quem possui uma loja virtual ou algum site que solicita o uso de informações pessoais, é importante criar o senso de segurança para que as pessoas se sintam confortáveis em fornecer seus dados. Um certificado SSL é uma maneira visível de dizer aos seus visitantes que seus dados vão estar seguros. Um outro exemplo é quando você precisa estar de acordo com os padrões da indústria. Em algumas indústrias, como a de finanças, é necessário manter um padrão básico de segurança. Existem também algumas exigências do PCI, o Payment Card Industry, para quem deseja aceitar pagamentos via cartão de crédito em seu site e uma delas é a utilização de um certificado SSL. O SSL possui impacto no SEO? Sim, possui. O Google fez mudanças no algoritmo em 2014 para priorizar sites que possuem certificados SSL. Já foi oficializado que sites que possuem certificados terão um ranqueamento melhor do que sites sem certificado quando outros critérios estiverem iguais. E enquanto os sites seguros são apenas 1% dos resultados, 40% das pesquisas possuem pelo menos um site seguro na primeira página. E qual a relação entre o SSL e o HTTPS? Quando você instala um certificado SSL, a transmissão de dados é configurada para ser feita via HTTPS. Ambas as tecnologias andam de mãos dadas e não funciona uma sem a outra. URLs são procedidas por HTTP ou HTTPS. Isso é efetivamente o que determina como qualquer dado recebido ou ele é enviado ou ele é transmitido. Um certificado SSL não precisa custar uma fortuna. Hoje em dia existem até certificados SSL grátis, como o Let's Encrypt, caso queira economizar ainda mais. Isso significa que outra maneira de identificar se o site possui um certificado SSL é verificar que está carregando com o protocolo HTTP ou HTTPS. Isso porque o protocolo HTTPS exige um certificado SSL para ele funcionar. Os grandes navegadores, como o Google Chrome, o Firefox, o Edge, mostram quando o usuário está conectando a um site com conexão segura. No Chrome, por exemplo, você vê um cadeado verde logo antes da URL. Para saber mais detalhes sobre o certificado, basta você clicar no cadeadinho verde. E mais, desde a atualização do Google Chrome em julho de 2018, o site sem certificado SSL mostra uma mensagem de não seguro. Isso pode, inclusive, levar ao aparecimento de determinadas mensagens de erros dentro do seu site. E como instalar o certificado SSL? Primeiramente, você precisa ativar o SSL na sua hospedagem. Se você utilizar o cPanel, verá a opção SSL TLS. Clicando nela, você conseguirá fazer a instalação. Depois desse procedimento, você precisa alterar as URLs do seu site de HTTP para HTTPS. Feito isso, o seu site abrirá com segurança e com o SSL ativo, aquele cadeadinho verde lá no Chrome, por exemplo. No WordPress, você pode instalar o plugin Really Simple SSL. Esse plugin fará a alteração de todas as URLs de HTTP para HTTPS automaticamente. Lembrando que você precisa ter o SSL ativado na sua hospedagem. Com essas informações, não deixe de colocar o SSL na sua hospedagem, no seu site, no seu sistema e garanta a confiabilidade e a segurança do tráfego de informações. Se vocês tiverem dúvida, põe nos comentários aqui, que a gente ajuda. Se precisar da instalação também do certificado, é super simples. Principalmente o Let's Encrypt, que é gratuito para todas as hospedagens. É só instalar, trocar o HTTP por HTTPS e deixar o ambiente mais seguro para você e seus clientes. Valeu, pessoal! Tchau, pessoal! Obrigado.